Jerry Shillen conheceu Elvis quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Elvis ainda estava engatinhando na sua carreira e ele costumava jogar bola, futebol com os amigos e Jerry ficava ali pescoçando. Então um dia os caras chamaram Jerry para fazer parte, para ocupar uma posição no time. Desde então, Jerry Shillen orbitava em volta de Elvis. Jerry é aquele que ampara Lisa Marie um dia antes de sua morte. Assim como ninguém precisou falar para Jerry que Elvis era Elvis a primeira vez que ele viu Elvis, assim aconteceu com o coronel Tom Parker. Jerry estava em sua primeira viagem para a Califórnia com Elvis Presley e estava trabalhando com Elvis nos estúdios da Paramount. Quando ele avistou um homem robusto, andando rápido, vociferando perguntas a um bando de caras que o seguiam. Jerry soube de imediato que este era o poderoso coronel Tom Parker. Nos dias que se seguiram, sabendo o quanto o coronel Tom Parker era importante para Elvis, Jerry foi direto, foi até o homem e disse olá. Nesse momento, Jerry recebe o olhar mais frio e desdenhoso que jamais imaginou existir. O coronel fez com que essa pessoa não existisse, Jerry no caso, e continuou conversando com os outros. Jerry tentou a aproximação mais algumas vezes, mas sempre recebendo o mesmo tipo de tratamento. Jerry começou a ficar com ódio, com raiva do coronel. E toda vez que via o coronel andando rápido, vociferando ordens, ele o xingava de tudo quanto é nome mentalmente. Então, um belo dia aconteceu. Ao virar de uma esquina, Jerry dá de cara com o coronel, vindo no seu ritmo rápido, vociferando ordens. Antes mesmo que Jerry pudesse esboçar qualquer reação, o coronel olha para ele e lhe dá um grande Bom dia, Jerry! Jerry gaguejou um olá de volta e ficou surpreso de como ficou feliz por ser reconhecido por alguém que achava que o odiava. Lição número 1 do coronel Mantenha todos ao seu redor confusos e assim você manterá sempre o controle. Você não podia deixar de ter uma relação de amor e ódio com o coronel e também não podia deixar de admitir que ele era brilhante. Jerry descobriu mais do que depressa de que se você estava entrando no mundo de Elvis, você automaticamente também estava entrando no mundo do coronel. Muito se é dito das percentagens que o coronel abocanhava de todos os acordos que ele fazia para Elvis Presley. Porém, o que nunca é dito é a capacidade do coronel que nenhum agente da época possuía de extrair o máximo em cada contrato. Vamos levar como exemplo a Beatlemania. Em 1963, o empresário dos Beatles, Brian Epstein, conseguiu um acordo para três apresentações no Ed Sullivan a 4.500 dólares por apresentação. Dez anos antes, com muito menos poder de negociação do que Brian agora, o coronel Tom Parker conseguiu para Elvis pelos mesmos três shows, pelas mesmas três apresentações, 50 mil dólares. Vida longa ao rei. Elvis. Para sempre.